Gente, tô com fome, hein? Vocês não brincam, não. O PH falou, o Will e o Naná tem que assistir, ó, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Ih, caraca, deve ser bom, hein? Aí, por exemplo... Você tá recomendando nesse contexto da conversa? Olha, ele falou que vai providenciar, viu? O quê? O esquema do... 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 piores filmes, piores séries. Cara, você tem que fazer isso, cara. Merece, merece. Tem que fazer isso, cara, você... O James Oliveira falou, os diretores de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, recusaram dirigir Loki pra dirigir esse filme. Tá sendo considerado um dos melhores filmes do ano, pela crítica... Pela crítica especializada. Então, eu já vou achar ruim o filme. Se a crítica especializada... Os diretores... Fala que é o melhor, um dos melhores filmes do ano. Eu nunca gosto dos filmes aclamados pela crítica especializada. Então, acho que eu vou pular, James. Mas alguém falou aqui... Alguém indicou esse filme, mas com crítica. Ah, sei lá. Tudo entra pra aí, peraí. Tudo, em tudo... Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu assisto. Não sei se eu não assisto. Ó, a Majestade já falou, eu concordo com ele. Eu sou meio assim, sabe? A Majestade é fresco também, igual eu. Ah, essa crítica... Nossa, ganhou um monte de Oscar. Deve ser chato pra cacete. Nossa. Ah, não. Se ganhou Oscar, eu acho que não. Não, então tô falando a minha opinião. É a minha opinião. Isso é o que eu acho, pô. Todos os filmes que eu mais gosto, não tem uma premiação o negócio. Olha lá, ó. Adam Sandler é vida, tão falando aí. Mas tudo bem, eu vou ir na recomendação de vocês. Olha lá, eu gosto desse aqui, ó. Eu gosto de comentar, ele gosta desse aqui, ó. O Will é careca, ele só usa boné. Se vocês não sabem da maior, antes da live aqui começar, ele falou... Não, do Clube Cash. Ele estava sem boné. E o cabelo... Gigantão. Aí ele... O Will é careca, só usa boné.